A primavera se aproxima e a estação mais romântica do ano pede mais do que flores, pede música. Pra todo momento, há uma trilha sonora e não é diferente quando falamos de amor. Aproveitando o ensejo da primavera, preparamos alguns sons românticos atuais que seria bem legal você ter aí na sua playlist. Se você vive a fase mais baladeira da sua vida, saia da sala agora. Pode ser que você ache essa matéria um pouco sem graça. Mas se você está in love, e não importa se é correspondido ou não, permaneça aí, pois o assunto é com você. O primeiro som que a gente traz é do álbum Mais Uma Página da Maria Gadu e a pedida é a faixa 11, onde a cantora interpreta Estranheiro em espanhol. Mirando tu fotografia, pisando los pies Falar de amor sem citar John Mayer é um pouco difícil. O bonitão entra pra playlist com Queen of California, na qual ele chora as pitangas por um amor que foi embora. Falar de amor Amor à moda antiga é aquele em forma de poesia. Pensando nisso, separamos a nova do Teatro Mágico, Nosso Pequeno Castelo. O clipe também merece uma atenção especial, pois se trata de uma produção riquíssima em detalhes. Já longe de tanto fumaça, menina que manda seus beijos com graça, me faça perto, me dê a lua que eu te faço adormecer. Me faça um gesto, me faça perto, me dê a lua que eu te faço adormecer. A dupla Lui e Robertinho estreou o som de autoria própria, Contagem Regressiva, e relata a história de um amor desesperador. Meu amor, olha só o que estão falando na TV Preciso te encontrar antes de anoitecer Pra te contar os meus segredos Olhar em seus olhos e te abraçar Se o mundo acabar, eu vou estar contigo Não precisa chorar, pode contar comigo Não tenha medo, sempre estarei a seu lado A te proteger Um minuto bem vivido, vale uma vida Aperta minha mão, contagem regressiva Mata meu desejo, só quero fazer Amor com você Seja o que Deus quiser Em vez da gente chorar, nós vamos sorrir Em vez da gente sofrer, nós vamos curtir Se além de apaixonado você é sensível, com certeza será difícil conter as lágrimas Se assistir o clipe da banda He Is Re Na música All About Yous A letra relata os momentos mais gostosos de um amor verdadeiro E o clipe narra a história de uma jovem que passa por uma doença Mas ao lado tem o seu namorado para o que der e vier Que fofo, né? A letra relata a história de uma jovem que passa por uma jovem que passa por um amor O que você diz de Luísa Posse e Tiaguinho juntos? Vem deles a nossa próxima sugestão A música Lua Lá no Céu Que tem uma versão bem gostosinha E não é pagode Dá só um grau na mistura desses dois para esse som De finando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado Perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Te dei um papo Você não deu resposta, não Não, não Tudo bem, um dia vai, o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse, não Estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Magoada, tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não vai se arrepender Não, não, não Não, não, não Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se tem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se tem que o brilho dela nem se compara ao seu Se tem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Colo com Ivo Mozart caçando vagalumes Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você e quando amanhecer eu quero acordar Vou escrever mais um milhão de canções pra você ouvir Que o meu amor é teu Teu sorriso me faz sorrir Eu vou de Marte até a lua Cê sabe eu já tô na toa E não cabe tanta saudade Essa verdade nua e crua Eu sei o que eu faço Nosso caminho eu traço Um casal fora da lei Ocupando o mesmo espaço Se eu tô contigo Não ligo se o sol não aparecer É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você Teu sonho impossível vai ser realidade Eu sei que o mundo tá terrível Mas não vai ser a maldade Que vai me tirar de você